Antes de começar o vídeo fazem isto que está aparecendo na tela, inscrevam-se no canal, e depois ative o sininho e depois deixe o like no vídeo, valeu! Vasco da Gama encaminha acerto salarial e dois anos de contrato com grande jogador. O mercado da bola continua agitado e várias equipes já começam a se preparar para a próxima temporada. O lateral direito Bruno, do São Paulo não vive um grande momento com a camisa do tricolor paulista e pode pintar como novo reforço do Vasco da Gama para a temporada 2018. Segundo informações do portal Fox Futebol, o nome do lateral Bruno agrada o gigante da colina que já começa a pensar na temporada 2018. Bruno não conseguiu apresentar um grande futebol com a camisa do São Paulo e está na lista dos jogadores considerados negociáveis pelo tricolor. O empresário de Bruno não quis comentar sobre o interesse do Vasco da Gama, mas confirmou que tem algumas propostas concretas pelo jogador.